Mas eu tô com medo, não sei se é uma boa ideia a gente acampar. Olha, mandinha, confirma, vai dar tudo certo. Não, não vai dar certo, o Sariha está atacando por essa região. Ai, mas qual que é a chance dele achar a gente? Nós somos muito pequenininhos na floresta. É, só que acontece que o nosso acampamento já faz um bom tempo que a gente não vem pra cá pra ele. E olha só o que é que tem ali, ó, uma torre de feiticeiro. Ai, vamos ficar longe dessa torre de feiticeiro. Não, mas que bom que a gente pelo menos consiga chegar inteira aqui no nosso acampamento. O Sariha é verdade, deixa eu colocar aqui no acampamento. O Sariha é só não pode aparecer por aqui, ó. Vamos deixar iluminado. Eu não sei se eu tô ficando doida, se eu tô ouvindo a sirene bem. Mas, para, não é hora pra você ficar me assustando. Não, eu tô te assustando, eu que tô ficando assustada, eu vou ficar aqui dentro, tá? Se acontecer alguma coisa assim. Ai, meu Deus, o Pé de Tu Deque... Você não ouvi ou não, né? Ouvi. Ah, então eu não tô ficando doida. O Pé de Tu Deque, a nossa base, ela é de lã. Então, se ele chegar aqui, vai ser fácil dele destruir tudo. Ai, não, não fala isso, amontinha. Ele vai destruir a torre de feiticeiro, ele tem um dragão lá pra lutar, ele não vai destruir a gente, não. Olha, ô, Lésar, ô, Lésar, o que que tem ali embaixo? O quê? O quê? Um dragão! Eu sei que tem um dragão. Ai, meu Deus, não, Lésar, e agora? Será que a gente volta pra casa? Tá muito longe de casa, a gente vai ter que ficar aqui. Ai, agora não tem volta, amanhã a gente vai ter que ficar aqui no acampamento. Falei que não era uma boa ideia a gente acampar, mas não, vai ser uma experiência legal. Aí, ó, tá vendo? Dragão, Siren Head e tudo. Mas a gente não veio aqui só pra acampar, a gente veio também pra poder acampar, passar a noite, pela manhã, pegar diamante e ir embora pra casa. Ai, que ótima ideia, e eu não tenho nenhum diamante, só tenho Siren Head atrás de mim, e eu morro de medo de Siren Head. Quer saber, Lésar, eu acho melhor a gente tentar dormir. Amanhã vai amanhecer pela manhãzinha, e aí a gente vai sair pra poder pegar minério, tá? Ai, então boa noite. Esse Siren Head me paga, ele vai ver só. Ele invadiu o nosso acampamento, agora o nosso único lugar seguro pra se pertencer é naquela casa ali. Como que a gente ajuda? Abandonada ainda. Tá abandonada? Tá quebrada. Olha só a medida toda quebrada, como que a gente vai viver aqui nessa posição? Ai, essa não, não tem nenhum lugar seguro pra gente poder ficar. Ali tem dragão, olha só aquilo. O dragão mora ali, e pra lá, Laysa... Parece ser mais seguro. E pra lá tem uma torre que eu vi, só que é de feiticeiros maus. E ali... Sim, não tem como a gente ir pra lá. Ali é um acampamento abandonado. Ai, não, meu Deus. Tá, vem cá, tem alguns baús aqui, talvez tem alguma coisa que a gente possa usar. Deixa eu ver, deixa eu ver nesse. Laysa! Caraca, amor de olho, olha só isso aqui. Deixa eu ver. Tem uma armadura. Nossa, que legal, vamos usar isso pra gente... Ô, Laysa, eu tô pegando fogo. Por quê? O que que você fez? Eu não fiz nada. Eu vou pegar aqui uma armadura pra mim, vou pegar a minha também. Aqui, pronto. Tá, Laysa, ó, é o seguinte, ali dentro tem blocos. Nós podemos usar esses blocos pra poder reconstruir essa base. Ai, ótima ideia. Amandinha, deixa eu pegar aqui. Isso. Aí, pega. Toda vez que a gente abre o baú, sai uma luz de fogo. Você já viu? Ai, por que será que tá acontecendo isso? Será que tá mal suado? Eu não sei. Tá, vamos pensar. A gente tá sem picareta. Não tem nenhuma arminha aqui que a gente possa usar? Deixa eu ver. Ai, eu acho que não. Não tem nenhum bril, né? Tá bom, então vamos tomar muito cuidado pra gente não colocar bloco errado, porque a gente não pode ficar perdendo tempo. Deixa eu iluminar aqui. Isso. Pronto. Tá, eu vou quebrar aqui. Olha, Laysa! Olha isso! O quê? Dá pra quebrar na mão. É muito fácil. Então a gente não precisa de picareta. É, mas esse bloco aqui de tijolo demora muito pra quebrar. Ai, essa não. A sirene dele. Ele tá tocando a sirene. Eu sou ele. 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 Ele vai pegar a gente. Essa não. Ai, meu Deus. Ô, Laysa. Você tá com os portões aí? Eu tô. 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 Tá, então você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um portão grandão bem aqui nesse centro. Coloca aqui. Isso. Isso, Laysa. Perfeito. Eu tô vendo a cabeça dele. Eu tô vendo a cabeça dele. Ele tá vindo pra cá. Ai, não. Vamos rápido. A gente já não tem tanto tempo assim. Precisamos tampar esses buracos. Ai, Laysa. Eu vou tampar no chão aqui. Tá. Vai dar tudo certo. A mãe, a gente já vai dar tudo certo. A gente tem arminhas. Isso é suficiente. Onde tá os buracos? Eu só vou colocar vidro. Que é pra gente não ficar perdendo tanto tempo assim. Sim, eu também tô preenchendo os buracos. Aqui. Tá, vamos colocar aqui. Ainda bem que a gente achou esse lugar. Tudo bem que tava destruído. Mas, pelo menos, tinha uma armadura. Você quer colocar vidro aqui, Amandinha? Eu vou colocar vidro aqui no teto. Isso, Laysa. Você viu esse raio? Ai, tá dando trovão. Ele quer queimar a gente. Ai, essa não. A gente precisa terminar logo. Vamos, Laysa. Vamos. Eu acho que tá muito escuro, Amandinha. Eu preciso colocar luz aqui. Eu tô enxergando nada. Coloca aí que eu vou colocar aqui fora. Pra gente poder conseguir enxergar aqui também. Eu vou espalhar bastante em volta da nossa base. Porque o Sally Hatch, ele parece muito com uma árvore. Ele pode se camuflar e a gente nem ver. É verdade. E a luz vai espantar ele. Porque ele é um monstro. E os monstros não gostam de luz. Vai achando. Eu tenho certeza que ele vai enfiar aquela fuçona dele aqui na nossa base. Ele vai colocar aquele pezão aqui na luz. Vai quebrar nossa luz. Eu tive uma ideia, Laysa. Nós podemos fazer um portão na parte de trás. Muito bom. Amandinha, eu tenho cerca elétrica. Você acha que vai ajudar? Acho que sim. Boa ideia. Coloca aí. Toma cuidado pra não levar choque. Tá bom. Deixa eu ver o que eu tenho aqui junto comigo. Isso daqui parece ser muito bom. Laysa, eu tive uma ideia. E esse gato aqui? Ai, eu não quero nem saber de nada. Aqui, pronto. Eu vou colocar aqui como se fosse a continuação do piso. Assim, pra ficar maior. Aqui, pronto. Ótima ideia, amandinha. Tá, Laysica. Ó, aí aqui a gente pode colocar o portão, ó. Um outro portão aqui. Então você coloca um aqui depois, tá bom? Que eu fiz um... Ai, ele tá com a sirene de novo. Ai, meu Deus. Isso aqui é assustar a gente, amandinha. Esse barulho tá insuportável. Aqui. Pronto. Laysa. Cuidado, ele vai choque. O que que você acha da gente ir até ali, ó? Naquela base e ver o que que a gente encontra de lá? Vai que tem alguma coisa que a gente pode usar. Pode ter picareta. É verdade. A gente precisa. Vamos lá checar pra ver o que que tem. Vamos, 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 vamos. Tem um baú. Ih, tem um buracão aqui. Toma cuidado, amandinho. Tá, vamos lá. Oi, tem... Ah, não tem ninguém por aqui. Ó, peço. Ih, tem um spawner aqui. Como que a gente vai chegar até lá em cima? Ah, já sei. Ai, eu não sei. Aqui, vem Laysa. Essa não, ele tá trancado. Ai, Laysa. Ai, ele vai, pessoal. Eu vou dar uma... Toma essa. Ai, que legal. Aí, quebrou. Ei, você quase que me mata também. Desculpa, mas eu vou te perder. O que que tem aí? Não é possível. Nossa, Laysa, não tem nada que a gente possa usar aqui. Eu acho que a gente devia voltar pra nossa base. Olha o som, Laysa. Essa não. São os feiticeiros. Ah, ele tá voltando. Vem, amandinha. Corre, corre. Usa as pérolas. Faltou uma coisa, Laysa, mas eu já tô cuidando disso. Uns espinhos de gelo pra ele espetar o popozão dele aqui. Ai, eu espetei o meu. Ah, amandinha, toma cuidado. Finalmente, a nossa base ficou pronta. São três horas da madrugada. Ah, amandinha, eu tô vendo alguma coisa ali fora. O quê? Eu acho que ele chegou. Essa não. Ele chegou. Ele chegou, Laysa. Ataca ele. Eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com ele. Toma cuidado com a cerca. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vem cá, vem cá. Toma essa. Toma essa, Sari Hand. Você tem um filho, Laysa. Ali. Você vai ser derrotado. Eu vou acabar com ele. E? Deixa ele subir. Deixa ele subir. Deixa ele subir. Vamos voltar pro Brasil. Vamos voltar pra ele ver. Vem cá, vem. Vem, seu bobão. Lá, 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 lá. Laysa, não consegue subir. Ele tá se afogando, não sabe nem nadar. Ela teleportou. Já apareceu, petique. Toma essa, seu bobão. Toma essa. Você vai ver só. Uhul. Uhul. Ele trocou alguma coisa. O que é isso aqui? O que isso aqui faz? Eu não sei. Vamos descobrir. Vamos descobrir.